Volta Atrás Vida Vivida Para Eu Voltar A Ver Aquela Vida Perdida Que Eu Nunca Sobrevivei Aquela Vida Perdida Que Eu Nunca Sobrevivei Voltar De Novo Quem Me Dera A Tal Tempo Que Saudade Voltar De Novo Quem Me Dera A Tal Tempo Que Saudade Volta Sempre A Primavera Só Não Volta A Mucidade Volta Sempre A Primavera Só Não Volta A Mucidade O Tempo Vai-Se Passando E A Gente Vai-Se Iludindo Olha Os Arrepios O Tempo Vai-Se Passando E A Gente Vai-SE Iludindo Arré Rindo Arré Churando Arré Churando Arré Rindo Arré Rindo Arré Churando Arré Churando Para mim Meu Deus, como o tempo passa Dizemos de quando em quando Meu Deus, como o tempo passa Dizemos de quando em quando A sinal O tempo fica A gente é que vai passando A minha tempo fica A gente é que vai passando A gente é que vai passando